E aí, meus amigos, minhas amigas, grande vitória do Internacional ontem, 3x1 no Clássico Juvenal, quebrando um pouco esse tabu de não ganhar do Juventude, o Internacional fez 3x0. E de manhã o Grêmio levou 3x2 de virada do Atlético Mineiro, estava ganhando o jogo por 2x0 e acabou, no final, no segundo tempo, houve 3 gols do Atlético Mineiro, 2 penalidades máximas e 1 gol no último minuto. Acabou o Grêmio perdendo por culpa do seu treinador, que mexeu mal, tirou o Breck White, tirou o Monsalvo, tirou os principais jogadores, Cristaldas, que me saiu, os principais jogadores do time, e acabou puxando muito o Atlético Mineiro e o Atlético Mineiro, que não estava bem no jogo, acabou ganhando a partida. E o Inter também não começou bem, em 20 minutos foi terrível, o Juventude fez uma grande pressão, mas depois o Tassumal foi tomando conta do jogo, foi uma postura boa, e o Roger conhece o Juventude, sabe as falhas da defesa do Juventude, sabia os atalhos, e o Roger acabou, numa grande atuação do Inter, 3x1, o clássico Juvenal, aqui no Rio Grande do Sul, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, dar essa parada para a data FIFA, que agora tem as eliminatórias, tampar o campeonato, vão ficar uns dias aí sem futebol, mas não vamos deixar de fazer o nosso bate-papo, a nossa resenha. Muito obrigado a muitas pessoas que estão entrando aí, muitos de outros estados aí, que estão entrando na nossa live aqui, do Paulo Furtado, no TikTok, que estamos aqui, nessa segunda-feira, depois dessa bela vitória do Esporte Clube Internacional contra o...